Tem silêncio pra escutar meus pensamentos Colocar cada coisa em seu lugar Tanto não dar razão os sentimentos Que insistem em me perturbar Perder a noção Que é realidade ou ilusão Confuso com a situação Conflitando a mente com o coração Não me perder dentro de mim Onde realmente estou Não esquecer da pessoa que realmente sou Minha essência Minha alma desplorou A consciência Me permite compreender A vida A vida A vida A vida De onde Eu tive tudo o que já passei Olha pra baixo e vejo onde cheguei E as barreiras que enfrentei Todas as feridas que sobrei Fizeram acreditar Eu sou mais forte pra superar A dor que um dia me causou, um pouco E desejo de não ver o amanhã nascer Não me perder, dentro de mim onde realmente estou Não esquecer da pessoa que realmente sou Minha essência, minha alma despertou Considência, que me permite compreender A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida Quero acordar em um outro dia E eu me sentia a vida Era acordar em um outro dia, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora E eu me sentia a vida, a vida, a vida, a vida Não me perder, dentro de mim onde realmente estou Não me esquecer da pessoa que realmente sou Minha essência, minha alma despertou Considência, que me permite compreender Minha essência, minha alma despertou